Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o Gano Quilometrados, mano, antes do vídeo começar rapaziada Eu já vou, eu vou explicar aqui o que que eu vou fazer nesse vídeo aqui, porque é o terceiro vídeo, mano, que a galera me pede É... aqui ó, é... faz uma Summer Car, o Dustman vs Fernandale, mas o GQ, mano, ele já fez, né, esse vídeo Então eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou fazer um vídeo, mano, com um pouquinho de drift Rachinha com os dois carros, mano, com os três, né, porque eu vou fazer drift com a Saveiro também E já vou mandar os salves marotos aqui e responder as perguntas da galera Gonçalo, top, gostei muito do jogo e das configurações, mano, eu tô começando a pegar gosto no jogo também Eu achei ele meio parado, né, mano, GQ Games, salve, moleque, da hora, Dolinho, tamo junto, né, mano Ô, se tiver multiplayer, Dolinho, agora que nós estamos com o volante igual, mano, bora tirar a rachinha aí, ó No turnst bus, mano, vamos ver se sai multiplayer aí, parece que os caras tão falando que tem, né, mano Salve, GQ, tamo junto, mano, GQ, a gente se fala direto aí, mano Não preciso nem mandar a chave, salve, a gente tá sempre se falando no off Pro Moses Gamer, né, mano, que pediu mais o Mercado aí, o Fernandali versus o Dustman Então, eu vou fazer uma mistureba de tudo aí, vai ser um misturadão, beleza? E o Lucas Tove, eu já passei, mano, o jogo é pago, é pelo Steam, mano Infelizmente, é só o jeito que dá pra ter ele, beleza, beleza? Bora pro vídeo, mano Aê, garoto Bom, vamos com o Dustman, mano Depois a gente vai com o Clare Tascar, né, mano Vou deixar numa posição aqui que dá pra... Ah, tem maria, velho Ô Que ódio no coração, mano Cê é louco Ih, mano, já encavalou, velho Mano, eu desabilito tudo pros caras não bater, os caras batem numa árvore, velho Vou sair até da frente aqui, né, mano, ele é troll Será que a sede tá aumentando, mano? Não, 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 não Vou nem fazer graça, mano É o seguinte Eu quero sair juntinho, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Puta, se tiver passando alguém agora, mano Aí, bateu Ai, mano Nossa, piora, velho Tá vivo, ó Ou não Tá vivão Tá vivinho, mano Ah, quase não foi forte a batida, né, mano E aí, mano, você tá bem? Tá bem aí, Amidiane? Ah, mano, tá respirando ainda Vou tentar pegar o primo, né, mano Mano, esse aqui eu não tô com muita facilidade não, velho E aí, vai ligar o carro? Ah, é Vambora, né, mano Tá vivendo ali o carro assim, mano Vai, não me é batido a menos, né? Vai, a gente dá uma volta no mapa, mano A gente pega o Fernandale, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano E aí, vai, não me é batido a menos, né, mano Tchau, tchau. Tchau. Tomara que não venha a carro de frente, né, mano? Ó. Vai poder colar, mano. Ó, passar na clube do S, mano. Vai bater. Não bateu, mano. Ah, bateu em mim, mano. Por quê, mano? Por que essa maldade no coração? Tá vindo, ó. Voltou. Ai, mano, eu fechei ele. Volta. Aquela volta no mapa, né, moleque? E vamos que vamos. Vem pra ver que o dance, mano, pede os caras fácil, velho. Dá uma buzadinha, ó. E na reta é daquele jeito, né, mano? Vou passar na curva, moleque. Aí, ó. Pulei, mano. Eu ia ligar o farol, mas não, né, mano? Não, né, mano? Tchau, 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 tchau. Ah, 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 ah. Cadê a grasa? Cadê a grasa, moleque? Vou engolir na prova de irão, moleque! Ele vai parar? Não vou deixar o primeiro, cuidado! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos. Bom, vou dar drift, mano. É das coisas, ó. O Dust, mano. O Dust é o carro, mano. O Dust é o carro. 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 Vamos buscar o carro. O Dust é o carro. Não canta muito, mano. Vamos, 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 mano. Volta, 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 volta. Vamos, mano. 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 Passa, mano. É, é, mano. E é, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano.